Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Finistra e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e desta vez aqui eu estou com a continuação do jogo de ontem, ontem foi, né, de ontem sim, mas né, ontem, no caso ontem de ontem, foi um vídeo de Bot Blast, que no caso é do mesmo desenvolvedor que esse daqui, que é o Bot Clash, que no caso os personagens devem ter dado muito trabalho de fazer, então eles reaproveitaram os personagens para fazer um outro jogo e esse aqui eu acho bem mais legal, que é aquele famoso simulador de colheitas, você simplesmente pega aqui, ó, manda eles baterem e eles vão destruir. E é assim que você vai jogando. Tem muito desse jogo aqui no Roblox, muito mesmo. Deixa eu clicar aqui, o que acontece? Tá, não sei. Ah, eu ganhei diamantes. Então, ó, você vai indo, aí depois você vai farmando, é... até destruir aquele robô que tá ali no fundo, depois você destruir aquele robô ali no fundo, você avança. Eu já tô com esse daqui porque eu joguei um pouco, porque eu achei esse aqui bem interessante, eu conheci primeiramente esse daqui, que é o Bot Clash, antes de conhecer o Bot Blaster. Enfim, vamos matar mais esse daqui. Nossa, o jogo tá travando bastante. Esse jogo, ele é pesado, ok? Muitos podem pensar que por estar no Roblox é leve. Não, esse aqui é um jogo que é pesado até. Vamos vir aqui, aqui é pra gerenciais que eu já tenho. Esse daqui é outra coisa, aquilo ali eu não lembro. Esse daqui é o de comprar, talvez? Vamos ver. Desbloqueiei no rank 2. Ah, tá, ó, esse daqui é o que compra. Sem vocação, beleza, consegui um ratinho. O ratinho... Já dá pra substituir um dos meus? Vamos ver mais um, ó. Mais um ratinho, já dá pra substituir dois dos meus. Cadê? Aqui o meu inventário, ó. Agora, eu tenho dois ratinhos e dois dessa lhamazinha. Esse daqui é o que? Desbloqueiei após derrotar o chefe da região 1. Vamos ver o que esses ratinhos são, ó. Ah, eles dão um tiro. Então vamos ir mandando, ó, dar tiro de laser. Mandando. A gente precisa passar por cima pra coletar, infelizmente. Bem ruim. Ok, agora vamos tentar derrotar o chefão, ó. Dificuldade fácil. Beleza, agora a gente manda eles baterem. E vamos esperar. Ele tem quase a mesma animação do que o Toe Hole lá. O Blaster, no caso, ó. E eles têm vida. Vamos ver, conseguiu derrotar. A gente pega a recompensa. Ok, pegamos o... Ó, até o negócio de vitória é igual. Porque eles reaproveitaram, como eu falei. Porque deve ter me dado muito trabalho pra fazer esses personagens. Então, eles reaproveitaram. Então, eles reaproveitaram. Agora a gente tem um... Um... Esqueci o nome disso daqui. Um Biped. Do Star Wars. E a gente pode atirar com esse Biped também. Bem legal. Vamos ver o que que é esse daqui. Ah, esse daqui é... Skins. O nosso Biped. Essa skin aqui seria... Seria por... Robux. Mas, enfim. Eu não me importo muito. Isso daqui é... Seria a potência que o nosso seuzinho tem. Aumenta a velocidade de movimento. Vamos ver. Aumenta o ganho de gemas com batalhas. Ó. Isso daqui já é bem bom. É melhor upar tudo de gema, né? Isso daqui a gente já consegue comprar? Ainda não. E não compensa a gente tentar pegar nesse daqui. Já que a gente já deu a sorte grande de ter dois raros. Ó, a gente precisa de dinheiro pra abrir essa parte. A gente tem o dinheiro. Abrimos essa parte. Temos esses dois grátis agora, ó. Esse aqui. E o outro que não apareceu. Vamos aqui, ó. Ah, esse aqui é outra coisa. De acordo. Esse daqui são runas que a gente coloca... Cadê? Vamos ordenar pelas mais fortes agora. O que é isso aqui? Vai ser dinheiro ao mesmo tempo que não aparece. Isso daqui seriam fases. Isso daqui... Ah, ó. Conquistas. Legal. Conquistas. Aqui é um par de batalha. Nossa, que da hora. O... Cão negro. É o Potita. É o Potita do Chainsaw Man versão mecha. E aqui coisas diárias. Caramba, que bonito. Recompensa. Vamos pegar tudo. Ó. Por cima ali. Pegamos uma chave. Vamos ir pegando tudo. Destruindo aqui. Ó. Esse aqui já é bem mais forte, ó. Vamos continuar vendo aqui recuso de boja, ó. Moeda grátis. Vamos pegar. Gema grátis também. Vamos pegar. Vamos ver aqui, ó. Item. Não podemos usar. Esse aqui não podemos usar. A gente já tá com os melhores. Os outros dois aqui, eu acho que... Estão de boa. Estão de boa. Depois a gente vê esse daqui. Vamos destruir mais isso daqui. Joginho de farm. Bem tranquilo. Bem legal de jogar também. É o jogo que normalmente você passa o tempo. É... A maioria desses jogos aqui são clickers. Mas esse daqui, não. Esse daqui não é clicker. Vamos vir pra cá. Vamos pegar esse daqui que o cara não quis. Evento especial. Vamos participar. Aqui, ó. A gente tem que destruir isso daqui. Nossa. Os caras aqui com o rinoceronte. O outro com os negócios mal. Isso é legal, ó. Olha que da hora esse gato. Bora, bora, bora. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Dando causado. Final da batalha. Moedas saqueadas. Ah, é pra ganhar moeda mesmo. Tranquilo. Vou aumentar mais aqui pra gente conseguir mais moeda. E a gente abriu isso daqui agora. Então agora a gente consegue comprar. Vamos comprar. Vamos ver o que tem aqui, ó. Ah, quatro. Os quatro foi o tigrezinho, infelizmente. Mas já é bom. A gente já teve um rank aqui. Esse daqui a gente vê depois. Cadê meu inventário? Ah, aqui. Inventário. Agora tem os tigrezinhos e o outro. Vamos ver se a gente consegue. Porque a gente tá com dinheiro. Pegar um a mais do tigrezinho. Oh! É isso. É isso, velho. Pegamos um a mais do tigrezinho. Vamos tentar enfrentar o boss? Fácil. Vamos tentar enfrentar ele. Beleza. Vamos lá. O dano dele é focado. Não dói tanto. Não dói tanto. Dá pra gente ganhar. Só se ele tiver um especial. Ele tem um especial. Deu dano em todo mundo, mas não matou. Mas sei lá. Vai que dá louco. Ele dá mais especiais. Não, não. A gente ganha. A gente ganha. Ó, deu dois especiais. Mas a gente conseguiu. Mais. Agora a gente abre isso daqui. Ganhamos mais dinheiro. E mais velocidade. Victory. Ele desbloqueou isso daqui agora. Provavelmente isso daqui é um negócio que minera. Pra ter mais dinheiro. Abrimos essa nova parte. E podemos ter dois novos bichinhos. Além do pojo de troca. Cadê aquele? Aqui. Dois novos bichinhos. Bom demais. Bom demais. A gente vai pegar esse daqui. Elite. Mas a gente não tá conseguindo destruir o bicho mais fraco daqui. A gente precisa de mais repertório. Isso aqui provavelmente é pra trocar entre áreas. Esse daqui é a conquista que a gente conseguiu fazer. A gente pega um desse e eu estou me mexendo no fundo, tá? Vamos ver o que que a gente consegue. Ok. Sorte. Sorte a gente ganhar mais XP. E... Bem. É isso. O que que é esse daqui? Ah, mineradora mesmo. Isso daqui. Nova região. Ok. É o que eu tinha pensado. Mas enfim galera. Esse daqui é Bot Clash. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês não tenham visto. Tem mais um jogo do mesmo criador. Que é um Toe Hole. Que ele é bem interessante. Então tem pra dois gostos. Pra quem gosta desse estilo de mineração e tudo mais. Se você vai passar de fase. Tem esse aqui. Bot Clash. Caso você goste daqueles que você tem que desviar. Que vem um monte de tiro na sua direção. Você vai upando com armas. Novos talentos. Novas coisas. Aí tem o Bot Blast. Mas então. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês em um próximo vídeo. Falou. E fui. Tchau.